Olá, bem-vindo à nossa primeira aula sobre amamentação. Eu sou professora Renata Machado e nós vamos dividir essa temática em três. E hoje o nosso foco vai ser sobre por que amamentar. Na verdade, meu objetivo aqui é deixar vocês completamente apaixonados pelo tema. Assim como esse bebê está apaixonado pela sua mãe, olha essa pega. Isso aqui me deixa encantada e eu quero que você, profissional de saúde, também fique encantado, empolgado e seja um grande defensor e promotor da amamentação materna. Uma das poucas coisas que tem consenso em nutrição é sobre o leite humano. Então, é o melhor alimento para beber. Todas as culturas são consensuais em relação a isso. Então, o que a gente quer? Que o bebê mame na própria mãe até os seis meses de idade, exclusivamente. Depois começa a introdução de outros alimentos e essa amamentação deve ser mantida por um ano no mínimo, de preferência dois anos. Quem quiser amamentar mais tempo não tem problema nenhum. Contanto que a criança não deixe de comer para ficar só no peito. Mas isso já é conversa para outras e outras aulas. Olha como foi tão valorizado. No Egito Antigo, 2.500 anos antes de Cristo, foi feita essa estátua aqui da deusa Isis amamentando seu bebê Horus. Eles valorizavam muito, gastaram tempo, dinheiro e deixaram ali uma estátua marcando uma coisa muito valorizada. Outra época que a amamentação era extremamente valorizada foi na época da Renascença. Vários quadros lindos, lindos e esse aqui eu acho muito peculiar, muito interessante pela mensagem que ele traz. Então, olha só, é a origem da Via Láctea. A gente sabe que Zeus era o deus principal, o chefe. Ele era casado com a deusa mãe, a deusa Hera, mas ele vivia umas puladas de cerca e numa dessas ele teve um caso com uma mortal e teve o bebê Hércules, aquele mesmo do calcanhar, o famoso Hércules. E Zeus queria que seu bebê mamasse o melhor leite. Então, ele teve uma ideia não muito brilhante de colocar a Hércules para mamar na deusa mãe, enquanto ela estivesse dormindo. E foi isso que foi feito, o Hermes levou o bebê para mamar. Só que ela assustou, acordou com aquele bebê que não era dela, mamando nela e rejeitou esse neném. Nessa rejeitada de tirar o bebê do peito, teve um esguicho de leite, que aliás a minha foto está... Nesse esguicho de leite aqui de Hera, nasce a Via Láctea. Ou seja, o mundo conhecido na época veio do que? Do esguicho de leite materno. Olha o simbolismo disso. Vocês estão vendo que eu sou empolgada. E vocês vão ficar aqui sabendo de quantos benefícios trazem. Se eu tirar minha foto de cá para vocês verem essa imagem aqui de Pablo Picasso, eu sou encantada. Ela ficou muito famosa porque nos anos 80, 90, foi usada como logo para uma campanha para a amamentação. Houve uma queda muito grande de amamentação nos anos 70, 80, e tinham falsas notícias de que bom era a fórmula, bom era a mamadeira. E depois a amamentação volta com força total com uma iniciativa da Unicef. E no Brasil até tinham essa iniciativa com hospitais amigos da criança. Então quem seguisse os 10 partos ganhava um selo. E aquele hospital com aquele selo, que era um hospital que promoveva amamentação, ele ganhava um plus a mais para cada dinheiro mesmo, para cada parto normal ou cesárea que fosse realizado ali. Exatamente essa, amigos da criança, não existe mais. Mas a cultura da amamentação voltou, voltou com tudo. Nosso país, ele incentiva muito, é um referencial de banco de leite. E, no geral, as pessoas sabem amamentar, é bom amamentar, é legal. Infelizmente, a gente não consegue ainda ter os índices ideais de amamentação como gostaríamos, mas estamos no caminho e faz parte da gente conseguir o apoio de familiares dessa mãe, que nasceu junto com esse parto, e dos profissionais de saúde. Então, a amamentação, ela é um direito da criança e da mãe. E a gente, como profissional de saúde, tem o dever de garantir. Nós vamos ver aqui que, depois da aula, vocês vão ficar realmente motivados, né? Reduz a mortalidade infantil com menor custo e maior impacto de qualquer outra medida. Só isso já valeria a aula, mas tem muito mais para a gente falar. Nós, infelizmente, estamos vivendo um momento de bastante incoerência, que isso pode, é normal, né? E isso aqui é considerado feio. Então, tem mulheres que estão sendo perseguidas por estarem amamentando em locais públicos. E era bastante comum e ter ficado com o arrefecimento da pandemia, estar voltando a ter as marcadas de mamaços coletivos. Então, tipo, restaurante tal ou shopping tal, uma mãe foi discriminada por estar amamentando em público. As mulheres marcam um mamaço para aquele lugar, né? Fazendo essa resistência que a gente tem feito. Agora, quem acha que isso aqui, a mamãe amamentando, é uma coisa feia, erótica, indecente, está precisando ir num psiquiatra, né, gente? Peitos foram desenvolvidos pela natureza exatamente para amamentar. E o que tem de tão bom nessa tal de amamentação? Mais um monte de coisa. O benefício é para o bebê, para a mãe e para a sociedade. A gente vai se aprofundar um pouquinho nisso agora. Então, começando para o bebê. Ô, carinha boa, né? Então, existe redução no curto prazo de um monte de doenças, e isso impacta na mortalidade infantil. Então, menos doenças, morte por doenças infecciosas de uma forma geral, morte súbita do lactante, menos diarreia, infecções respiratórias, otite média, menos asma, oclusão dentária, é muita coisa, né? A longo prazo, nós vamos ter vários benefícios na saúde desse bebê, a longo prazo mesmo, até a vida adulta. Uma das formas que isso acontece, essa programação para a saúde, ocorre porque amamentar pode mudar o DNA desse bebê. Não uma mutação genética da sequência de bares, mas mudar a epigenética ou como que os genes são lidos. Então, alguns genes vão ficar mais ou menos fáceis de serem lidos. Os genes de muito interesse, por exemplo, de leptina, receptor de leptina, leptina é o hormônio da saciedade, sensibilização à insulina. Então, tem uma série de fatores que amamentar vai impactar ao longo de toda a vida dessa criança. E vamos lá ver, então. No longo prazo, por esse mecanismo e também outros redirecionamento metabólico, a gente, quem amamenta, tem menos sobrepeso e obesidade na infância inteira e vida adulta. Você tem menos obesidade? Vai ter menos diabetes tipo 2. Mas existe também uma proteção em relação a amadurecimento de sistema imune. Então, tem menos diabetes tipo 1, menos casos de leucemia, alergias em geral. Criança amamentada tem menos problema emocional, distúrbios de conduta, dificuldades psicossociais, hiperatividade, desce de atenção e até espectro autista. Eu não estou dizendo que amamentar cura tudo isso ou que previne, mas reduz o risco de todos esses fatores aqui e impactam muito na saúde. E não acabou aqui não, gente. Tem mais. Aumento de QI em até sete pontos. Parece pouco, mas não é. Sete pontos pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Por conta disso e também por serem crianças mais saudáveis que faltam menos à escola por estarem doentes, O que acontece? Essas crianças amamentadas alcançam maior escolaridade e isso impacta em maior renda décadas depois. Isso aqui são trabalhos científicos feitos com cortes longas. Uma delas inclusive foi feita aqui no Brasil, na cidade de Pelotas. Ou seja, você tem o benefício para a criança, para aquela família e para a sociedade como um todo. E a mãe? Se fosse só da criança já estava ótimo, mas não. A mãe também tem seu prêmio por amamentar. É prático, é bom, barato, limpo. É muito tranquilo amamentar. É muito importante na formação do vínculo mãe-filho. O vínculo mãe-filho não é assim. Às vezes é, mas algumas vezes não é imediato. Muitas vezes existe um bebê imaginário e aquele bebê real que nasce, pode ser muito diferente desse imaginário. Nem sempre a mãe olha para o bebê e já apaixona por ele. E esse apaixonar-se pelo bebê, isso é muito importante para que essa mãe conduza bem esses cuidados com o bebê pequeno e à frente também. E esse momento aqui é um momento que esse vínculo é feito. Esse olhar no olho. O bebê quase não enxerga. Eles enxergam muito pouco. Eles vão aprendendo a enxergar. Mas a distância que ele foca melhora justamente essa, mais ou menos uns 25, 20 centímetros. Esse contato na pele aqui do bebê com a mãe, isso aumenta a secreção de ocitocina hormônio do amor, que a gente vai ver um pouquinho na terceira aula da série também. E essa maior secreção de ocitocina, além de melhorar esse vínculo mãe e filho, também favorece a decitação placentária, evolução uterina, reduz a hemorragia. Que ocitocina tem a função de contração das células ejetoras de leite e também de contração uterina. Reduz o peso, que é uma beleza. Pensa gente, gasta 500 calorias numa esteira. Pois amamentar exclusivamente equivale a um torno de 500 calorias por dia. A mulher ganha um pouco de peso, que é gordura mesmo durante a gravidez. Tem peso de um monte de coisas, de anexos, de edema, do próprio bebê, claro. E um pouco é gordura mesmo. Que é bem feita para ser gasta nesse momento da amamentação. A longo prazo, a mulher que amamenta tem menos risco de câncer de mama, endométrio e ovário. E existe um efeito contraceptivo até os seis meses de idade. Aqui eu quero chamar atenção que esse efeito é válido se a mulher estiver realmente amamentando sobre livre demanda, o bebê estiver amamentando bem, não fica muitas horas sem mamar. Porque se você fica um tempo longo sem dar o peito, você pode ter uma falha aqui. Então, é sempre bom, mesmo sabendo que você vai ter uma queda dos hormônios sexuais ali pela prolactina alta, associar um método de barreira. Começou a introdução de outros alimentos, por isso que até seis meses, e a gente quer fazer isso por seis meses, aí já não vale só a amamentação como efeito contraceptivo. E a sociedade é extremamente beneficiada, crianças saudáveis, mães saudáveis, menos gasto com alimentação, com doença, aumenta a saúde materna e infantil, menos óbito, maior renda, maior escolaridade, maior renda. Todo mundo ganha com amamentação. Só para terminar essa primeira aulinha, quero deixar claro alguns conceitos, alguns termos que são utilizados no mundo todo. Quando a gente fala de leitamento materno exclusivo, é exclusivo mesmo, nada, nem água, exceção de algum medicamento que o bebê estiver tomando. Então, uma gotinha de vitamina, ok, isso continua sendo um leitamento materno exclusivo. A gente fala predominante se houver outro líquido, como água, chá, suco, que não são recomendados. Chá e suco não é recomendado para bebê de jeito nenhum. A água da partir da introdução dos alimentos, né? Mas nos primeiros seis meses o ideal seria o leitamento materno exclusivo. A gente chama complementado, que é o que a gente espera que aconteça a partir de seis meses, quando além do leite da mãe, ele começa a comer outros alimentos, papas, frutas, etc. E a gente fala misto quando além do leite tem leite de outro animal, que seria o ideal isso nunca acontecer, mas infelizmente no dia a dia acontece. ou quando existe a concomitância do uso do leite materno e de fórmulas infantis. Bom, esse era nosso recadinho para essa primeira etapa, e daqui a pouco a gente vem com a segunda etapa, a nossa segunda aula falando sobre composição do leite materno. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.